O prefeito de Filadélfia, Lourou Maia, iniciou sua gestão realizando uma vistoria na cidade. Uma equipe do gestor percorreu diversos pontos do município, conversando com a população e presenciando problemas vivenciados pelos moradores. Em poucas horas de ação, foram constatadas diversas situações de descaso para com a população, resultado da última gestão, como por exemplo, no almoxarifado, diversos aparelhos, documentos oficiais e bens públicos revirados e em situação degradante. O gramado seco do campo da Praça Luiz Eduardo Magalhães chama a atenção dos desportistas que cobram uma resolução para o problema. Os banheiros públicos e espaços de recriação e lazer da Praça Luiz Eduardo Magalhães em condições de deterioração. O maquinário e transportes, como ônibus escolares, sucateados e alguns sem condições suficientes para atender a população. O abastecimento de água também foi motivo de reclamações dos moradores que estavam desassistidas pela antiga gestão municipal. A equipe do prefeito Lourumaia foi também ao aterro sanitário que está se tornando um lixão a céu aberto, causando ainda mais transtornos e trazendo riscos à saúde pública. Segundo informado pelo prefeito Lourumaia, foram constatados diversos problemas no município e que a sua preocupação é arrumar a casa para atender aos munícipes e oferecer serviços de qualidade. Lourumaia 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 Lourumaia